Essa make foi bem pedida lá no meu Instagram, então eu resolvi gravar tudo pra vocês. Assistam até o final do vídeo essa palhaçada. Como o pessoal adora quando eu gravo stories cantando, né? As minhas cantorias durante a maquiagem, esse vídeo vai ser assim. Então a partir de agora, preparem-se para as cantorias de Melissa Veliz. Protegi a minha pele com protetor caríssimo que eu tenho pena de usar. Passei esse hidratante da Nivea azulzinho que deixa a minha pele como uma uva de pêssego deliciosa. Venho modificando minha sobrancelha pra ela ficar bem bonita. Coisa que ela não é, coisa que ela não é, coisa, coisa que ela não é. Venho corrigindo elas porque elas estão precisando de correção. E aí eu venho esfumando com a minha coisa de esfumar que eu esqueci o nome. Turutatatutatudutatacatatudu. E venho com calma pra não errar. Se eu errar já viu, se eu errar já viu, se eu errar já viu. Já vou avisando logo que tô usando a base da pausa pra feminicis, vem. Bruna Tavares, boladona, só faz coisa boa, 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 boa. Turutatatutatutá. Venho iluminando, iluminando. Ilu, ilu, iluminando. Vou mudar o ritmo desse vídeo Ilumino abaixo dos olhos Tem que esfumar pra ficar bonito Olha como muda Apago minha testa, apago, apago, apago Minha testa com contorno Venho apagando, venho afinando Trazendo sombra pro meu rosto Selo com meu pó, venho selando com o pó Selo, 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 selo Falo com meu filho, falo, falo, falo Dou uma de louca Selo com contorno em pó Com contorno, quem diz contorno? Contorno Contorno Vamos esfumar esse contorno Esfuma, esfuma Esfuma, 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 esfuma Esfuma esse roxinho Fico me admirando nesse espelhinho Vendo se minha testa tá menor Se o nariz tá menor O que é impossível Impossível Seu nariz é de batata, Melissa Para de tentar apagar Ninguém acredita Marido apareceu lá atrás Vem, faz a fila pra limpar esse pó Vai limpando, pando, pando esse pó Vem limpando Não deixa um vestígio de pozinho Porque senão ele fica acumuladinho E aí você vai reclamar depois Parece que eu coloquei butoques Quem não gosta de um iluminador Iluminando todo o seu roxinho A minha vontade é quebrá-lo E assoprá-lo na minha cara todinha E no meu corpo Aí eu venho com meu blush Dou uma de mãe e respondo Volto a focar no blush Olha como eu fiquei com cara de saúde Mais filhos me procurando Eu não sei o que fazer, ignoro Pego um rímel à prova d'água Preparado Pra sair nos 48 graus de senador Eu só quero poder piscar e não me preocupar Se meu rímel vai acumular No meu olho, na minha pálpebra Don't wanna break your heart Money, give your heart a break I know you're scared as one Like in my making mistakes It's just too late, too late It's a time's away Too late, too late Me give your heart a break Give your heart a break Money, give your heart a break Heart a break Oh yeah, yeah The day I first met you You told me You'll never fall in love Se inscreve aí no canal, gente Curte se você gostou Faz seu comentário aí pra ajudar a amiga Chama seus amigos Eu vou continuar postando vídeos aqui Cantando Porque eu acho Que vocês gostam É o meu falsete, né? Bye, Melissa Verley Agora eu mando beijos Mando, mando Meus beijinhos Me olho me querendo Então senta e relaxa Quero sua atenção Amor, namor Então relaxa